Olá, eu sei porque você está aqui. Para saber a tal surpresa minha, eu tenho que dizer que, se você olhar o meu primeiro vídeo, ele está com um ano, não é? Vou te dar um tempo para olhar. Olhou? Então, ele está com um ano. Se você, era meu antigo inscrito, pense como era. A maioria vai achar que era o 7000, vermelho. Mas não, isso quer dizer que você não, é tão antigo assim no meu canal. Mas chega de enrolação, vou revelar logo. E aí, lembrou? Desse jeito que cheguei nos 100 inscritos. Você percebeu que era muito antigo? Neste momento estou com 447 inscritos. Você pode olhar no meu canal, que eu, estou diferente. Minha foto de perfil está diferente. Meu nome, está diferente. Meu arroba também está. Meu Deus, estou me sentindo o LucasGamer461, antigo do futuro. Mas enfim, vou mostrar detalhes do meu canal aqui. Viu? Mas enfim, vou encerrando o vídeo. Por aqui, deixem o like. E, tchau!